Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Pessoal, iniciamos agora uma série de vídeos onde nós vamos trazer algumas das experiências onde nós já fomos e queremos compartilhar com você que está de férias ou quer aproveitar um dia de feriado. Então, serão vídeos onde vamos trazer sugestões onde cabe em qualquer bolso. Olha que maravilha, né? Então, galera, desde já convidamos você a assistir os nossos próximos vídeos e de escutar de belas imagens e planejar as suas férias ou até mesmo um dia de feriado, ok? Desde já, muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.